Na nossa quebrada eu moro, mano, eu tenho um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tenho uns 50, ali eu tava morrendo de fome, eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei uma goiaba, bicho, foi, a goiaba suculente, a goiaba gigante, esse senhor tá morrendo de fome, já era que eu fui morder aquela goiaba. Aí dois malucos ali na frente me chamaram, falaram, chega aí, chega aí, chega aí, mano, chega aí. Aí eu falei, caraca, quem foi, bicho? Aí o cara cascou a mão na minha goiaba, bicho, pegou minha goiaba, falei, caralho, mano, você pegou minha goiaba. Eu quero falar, eu já era goiaba, irmão, já era goiaba Aí pega o morro da minha goiaba, fazia, vai se morrer da minha goiaba Aí fazia, eu já era goiaba, sai fora, sai fora Aí eu saí fora, eu falei, caralho, o meu cara roubou minha goiaba Aí eu saí fora, eu falei, caralho, o meu cara roubou minha goiaba